Só tem um foguete na mão do menor, que ele é desenrolado Manda grau de XJ e de Tenebrosa, famosa meiope e a BM Da pra quebra do pipete é conhecida Como o Dennis Pimento, menina tentada Foi sempre barulhando, tirando de giro Os cana na mota, ele dá trabalho Juro freca, sirene e perseguido O menor deu perdido, com os piscas ligado Da fuga virou um de seus vícios Hoje nem dá mais graça, porque tá treinado E de cara fechada para os bicos E aí rapaziada, começando mais um vídeo no canal No vídeo de hoje vai ser a continuação Do último vídeo, aquele vídeo que eu dei grau Com a Specialized, com a Sense Com a Minha Gilas também Com a Vicky do meu irmão, com a Manarquinha do Manoá E... Nesse vídeo, mano, eu peguei a Sense Tentei a Specialized também E depois consegui mais com a Sense Andar de costas, mano, sentar lá no guidão Colocar as mãos na manopoli Segurar o freio, né E tentar andar de costas Até que eu consegui mais ou menos Não consegui sair de jeito nenhum Sempre se controlava E dessa vez eu consegui andar Um pouco aí na Sense Mano, consegui levar um tanto Até mais ou menos E... Eu vou colocar pra vocês aí, mano Teve também Eu desci Antes disso, vou colocar Eu E dois Duas monarcas que descem no barranco lá, velho Um cara lá passou direto no meio do mato E foi dois demais, mano Eu desci só que foi traseiro Que tem cheio demais Só o primeiro cara que desceu mais burro Que tem os dois freio, né Da monarca lá E vou colocar depois aí Outra andar de costas Nas bikes aí Manda Specialized Mandar um grauzinho também Colocar vocês aí, mano Então é isso aí Deixa o like no vídeo aí Escreve aí Pra quem não sabe aí Tinha canal no YouTube aí Com quase 13 mil inscritos Mas foi hackeado, né Tu que é esse aqui novo agora Escreve aí, mano Quem for novo aí Não for inscrito ainda Deixa o like no vídeo É isso aí, mano Então Até o próximo vídeo É nóis Fui! O carro de boi chegando Carro de boi chegando Segura aí Um freio aqui De lá Um freio aqui de lá O garoto Nos damos Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?